E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? Desculpa não estar de verdão, eu estava gravando uma publi aqui lá pro Instagram e acabei usando a mesma camisa pra gravar aqui pra vocês, mas o importante são as informações. E hoje tem bastante informações pra passar pra vocês, então deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, pra você não perder nenhum vídeo novo que eu trago aqui. Inclusive, bora me ajudar a bater 200 mil inscritos aí, belezinha? Deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, da Onxbet, gente, que patrocina grandes clubes europeus e é patrocinadora aqui do canal há anos, né? Hoje tem Uruguai e Brasil e você pode deixar o seu palpite lá com ódios muito boas. Se você usar o meu cupom Palestrina, você vai ver o valor do seu primeiro depósito dobrar e você pode ganhar um bônus de até 1.500. Gente, clique no link fixado aqui no primeiro comentário, me ajude aí, porque eu posso trazer mais conteúdos do Verdão pra vocês, com mais patrocínios, né? Então me ajude aqui, clicando no link e você também pode trazer uma graninha pra casa com isso, né não? Você é bom de palpite? Depois me conte aqui se você acertou ou não, belezinha? Bora trazer então as informações do Verdão, gente. É, bom, Palmeiras divulgou ontem que no jogo contra o Galo vai usar uma camisa bem diferente. Um lado rosa, um lado azul, por conta do outubro rosa e do novembro azul, conscientizando aí a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, tá? Então é muito importante essa ação que o Palmeiras tá fazendo. Eu estou passando a informação aqui porque talvez no jogo as pessoas vão ver, não vão entender nada, porque, gente, tem muitas pessoas leigas sim. Então eu acho que eu, como mídia alternativa aqui do Verdão, eu preciso falar sobre isso também. É muito importante essa conscientização, inclusive. E eu achei muito bacana a camisa. Eu vi vários torcedores dizendo que se fosse comercializado, eles comprariam, eu também super compraria se não fosse, né, 500 reais a camisa. Mas eu achei muito bonita, super usaria também, mas eu acho que não vai ser comercializada. Pelo menos a gente não sabe até agora. Se eu souber de algo depois eu trago pra vocês, porque eu vi muita gente interessada em comprar a camisa, tá bom? Parabéns pela ação aí, Palmeiras. Continuando aqui, gente. O Flamengo, o Danilo Lavieri postou hoje que o Flamengo tem 170 milhões de patrocínio na camisa e se distancia do Palmeiras. E em 2024 pode chegar a 200 milhões só de patrocínio em camisa, tá? E aí eu vou dar uma de Leila aqui. Danilo, você tem que provar, cara. Prove com documentos, né, pra que eu possa dar mais dinheiro ao Palmeiras, aumentar o dinheiro do Palmeiras, né? Então prove, Danilo, com documentos, né? Tô dando uma de Leila aqui. Inclusive, ela falou isso, né? E eu até, quando eu fiz o react ali da coletiva dela, eu esqueci de comentar sobre, replicar o que ela falou com o meu argumento também. Você pediu o documento do patrocínio, dos patrocínios do Corinthians, pra que você possa aumentar o patrocínio da Crefisa na camisa, né? Você alguma vez já mostrou os documentos de quando o Palmeiras, segundo você, era o maior patrocínio das Américas? Eu nunca vi esse documento. Você, torcedor do outro lado, já viu? Não. Eu acho que ninguém mostra documento de patrocínio pra ninguém. Mas tem aqueles jornalistas que vão atrás da informação e conseguem, né, a informação verídica, né? Não é invenção. Mas a lei, pra Leila, tem que ter documento pra provar, né? Só que a gente tá esperando alguns documentos também, Leila. Que eu, Cássia, nunca vi. Espero ver um dia. Não só de patrocínio, entre outros documentos aí que eu preciso ver também como torcedor do Palmeiras pra entender quando você ficou estressadérrima quando te perguntaram sobre conflito de interesses. Eu acredito que você não saiba o que significa conflito de interesses. Pra você ter perguntado tanto pro jornalista te explicar o que era, então eu acredito que você não saiba. Mas o torcedor sabe o que é conflito de interesses, tá? Então a gente também espera alguns documentos aí da Crefisa mostrando, na época, se realmente a gente era o maior patrocínio das Américas. Tá bom? Enfim, gente. Esse assunto aí a gente vai conversar melhor em outros momentos. Eu também hoje... Eu ia continuar os assuntos aqui. Deixa eu pausar o meio do vídeo pra falar. Vou fazer uma live hoje no canal que vocês estão me pedindo faz muito tempo. Acho que faz mais de ano que eu não faço live no canal. Eu chamei a Giovana, que também é palmeirense, formado em jornalismo. Já fez live comigo aqui várias vezes. Vocês gostavam das lives que a gente fazia juntas. Então hoje, às 8 da noite, eu vou criar o link já já. Se eu criar o link, eu já deixo aqui também na descrição o link, tá? Então pode ser que vocês estejam vendo esse vídeo 4 horas depois. E aí o link já vai estar aqui na descrição, o link da live, pra você já se programar. Mas vai ser às 8 horas da noite. Vai ser aqui no canal uma palestrina. É eu e a Giovana. Belezinha? Conto com a presença de vocês, gente. Vamos lá que vai ter muito assunto pra gente falar. Mas muito mesmo, tá bom? Então eu conto com vocês às 8 da noite. Voltando aqui pras informações do Verdão. Gente, Richard Rios pode ser o substituto de Aníbal? No Racing, manifestam interesses da contratação do jogador, né? Do Richard Rios. Inclusive, essa informação vem de um jornalista lá da Argentina, que diz que o Racing tem interesse na contratação do Richard Rios. Não é troca, tá? Pra galera que tá especulando, que viu essa informação, tá achando, ah, pode acontecer uma troca, então, entre Aníbal Moreno e o Richard Rios. Não, gente. Eles têm interesse de comprar o Richard Rios. Contratar o Richard Rios, tá? E não envolver em troca por conta do Aníbal Moreno, que segundo as informações ontem, já está próximo de ter um anúncio aí com o Palmeiras, né? Que a gente só acredita vendo também. Mas eu vou dar a minha opinião sobre o Richard Rios. Eu não venderia o Richard Rios agora. Eu sei que a galera ainda questiona muito o Richard Rios, mas eu ainda acho que dá pra colher bons frutos com ele. Eu acho que ele está se adaptando. Talvez precisa um pouco mais de sequência, né? Que ele não tem essa sequência. Então, eu acredito muito ainda no Richard Rios pra já chegar e dispensar ele assim e vender ele pro Racing. Não adianta chegar um volante e vender outro. Vocês concordam comigo, né? Com um elenco curto, não pode chegar um e vender outro. Então, tem que manter o máximo de jogadores que você puder. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam o Richard Rios ou não? Vocês concordam aí com a minha opinião. E pra finalizar o vídeo, gente, olha que engraçado. O zagueiro Murilo e o volante Maico, que foram expulsos do Derby no dia 3 de setembro, inclusive o Murilo por ter falado tá de sacanagem, tá de sacanagem pro juiz, e o Maico por ter quase arrancado a perna do Henrique, né? Nossa, os dois, quão diferente é, né, um ato do outro e estavam sendo ali julgados no mesmo dia. Mas olha só, não foram julgados e nem punidos no julgamento do STJD de ontem. Motivo? Entregaram a denúncia fora do prazo e ela prescreveu. A rapaziada do STJD só percebeu isso durante o julgamento, gente. Que várzea! Que várzea! Aí, assim, eu vi uma galera comentando que isso foi de propósito. Por quê? Porque estavam ambos sendo julgados ali, né? Provavelmente o Murilo pegaria um jogo ou talvez nem isso. Só que a entrada forte, a entrada criminosa do Maicon, provavelmente ele pegaria mais de dois jogos, né? Então, como foi anulado, não vai ter punição nem pra um nem pra outro. Mas quem acaba sendo beneficiado com isso? O Corinthians. Porque o Murilo, como eu falei, pode ser que nem tivesse pego nenhum jogo ou o Palmeiras conseguiria entrar ali com efeito suspensivo porque, meu, ele só falou o Tato Sacanagem, entendeu? Agora, no caso do Maicon, não, né? É bagunça aí, gente. Vai levar a sério como esse sistema, né, que o Abel falou. Eita, sistema! Enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aqui o comentário de vocês sobre todas as informações que eu trouxe. Não esqueçam de clicar no link aqui para fortalecer o patrocinador do canal. E não vão perder hoje, às oito da noite, no meu canal aqui do YouTube, uma aparecendo uma live com vocês. Vou fazer uma live, tentar fazer uma live curta ali de uma hora pra gente fazer um debate, falar muito de verdão. Posso contar com vocês? Tamo junto. Avante, palestra!